Qual será a consequência, a sequência desses fatos relatados Os B.O.s não resolvidos, minhas letras do passado Meu parceiro livre-arbítrio já me deixando de lado E eu deixando me levar pra qualquer lado Todos fora do lugar, sem moral pra me julgar Sem coragem pra falar, porque tem medo de ouvir Umas verdades de doer e o coração que tá aqui Não tem controle das batidas, descompassado pra carar E o que me desrespeita, o meu caminho tá trilhado E eu não jogo um bigalhas pra voltar Só ando pra frente até a linha de chegada se afastar Mais um barraco, mais uma treta Mais uma dessas beats que só quer que eu meta Me afastando da minha meta Me sinto um viajante, remo sem parar Na direção do horizonte Não, não vi além do que eu devia ver Não, não vi além do que eu devia ver Não, não vi além do que eu devia ver Não, não vi além do que eu devia ver Não cabe a mim julgar sem entender O sangue nessas veias também corre em você Ancestral, mas perambula pelo mundo físico astral Plenitude no papel pra que minha vida na arte Vire minha vida real Do pó, viemos ao pó, voltamos ao pó Recorremos problemas mundanos Imundo esse mundo maldito Reclamamos a mãe terra e reclamamos dela A mãe selva, a selva de Deus que aparece nas novelas Gritando por socorro com seus filhos em seus braços Socorro meu filho Milhão, último abraço Milhão, último abraço Não, não vi além do que eu devia ver Não, não vi além do que eu devia ver No, 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 no Tchau, tchau.